A casa caiu para o Xandão. Mas agora eu vejo o Alexandre de Moraes dando ré. A casa caiu de tal forma que ele teve que mudar. Até mesmo à esquerda, o Bull Hall, indo para cima do Alexandre de Moraes. Um jurista do Bull Hall comparou o Xandão com um bandido. Inacreditável. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui no nosso programa 22 Minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 da manhã, nós temos um horário marcado, 22 minutos, mostrando para você o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Então, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos lá mostrar direto o assunto, sem muito lero-lero. Vamos chegar aqui e mostrar para vocês como é que esse jurista aqui comparou. Alexandre de Moraes a um bandido. Olha só isso aqui. Esse aqui é o jurista. Eu nem sei o nome dele direito, acho que o nome dele está aqui. Vamos lá. Olha só o que ele falou. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes acaba de dar uma decisão... Aí está o nome dele, né? O nome dele está aí. Para quem quiser ver o nome dele, está aí. É Walter Majerowski. Só me entendo aqui desse. Aí está o nome do cara. Acaba de dar uma decisão que me fez lembrar uma pizza. Sim, uma pizza. Meia mussarela, meia lixo. É que ele acaba de inventar a suspeição pela metade. Ele se declarou suspeito de parcialidade para atuar e julgar num caso de ameaça à sua família. Mas ele não se vê como suspeito para num mesmo, atenção, num mesmo contexto fático e onde ele figura como vítima indireta para decidir num discutível caso de crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Nem com artes de Procusto. Aquele mitológico personagem que era o Procusto. Você sabe quem é esse tal de Procusto? Olha só, eu estava procurando porque verdadeiramente eu não sabia quem era esse tal de Procusto, né? Aí eu fui dar uma lida rapidinho para quem é o Procusto e olha só quem é esse tal de Procusto. Procusto era um bandido que vivia em uma floresta e ele tinha uma imensa cama. Todos os que passavam pela floresta eram presos e colocados por ele em uma cama. Dos que eram muito grandes, Procusto cortava os pés e dos que eram muito pequenos, Procusto os esticavam. O tamanho da cama era o padrão utilizado por Procusto. Ou seja, cara, ele compara o Alexandre de Moraes a um bandido e esse bandido ele trabalha de uma forma... Deixa eu até aumentar aqui para você ver melhor. Olha aqui, olha aqui. Você pode ler agora. Se você tiver uma tela grande, aí você pode ler agora. Então, ele compara o Alexandre de Moraes a uma mitologia, digamos assim, grega e é sensacional essa comparação porque, primeiro, que o tal do Procusto era um bandido. Então, ele estava comparando o Alexandre de Moraes com um bandido. Ô, Alexandre, sou eu não, hein? É o jurista ali do Bull Hall que você criticou a semana passada. E aí, o ponto aqui é o seguinte. É que o Procusto ele fazia as pessoas caberem na cama. Se fosse grande, ele diminuía as pessoas. Se fosse pequeno, ele aumentava as pessoas. Mas todos tinham que caber perfeitamente na cama. É mais ou menos o que o Alexandre de Moraes ele faz nos julgamentos dele. Ele consegue colocar tudo na mesma bolsa. Ele pega todos aqueles crimes e diz que todos os crimes cabem dentro dessa cesta. As duas pessoas que ameaçaram a família dele, supostamente, não somente foi uma ameaça ao Alexandre de Moraes porque uma ameaça ao Alexandre de Moraes se for comprovada uma ameaça dá um ano e meio de cadeia. Mas não. Uma ameaça à democracia. São atos antidemocráticos. Então, essas pessoas podem pegar 15, 17 anos de cadeia uma diferença animal. Mas quando essas pessoas se ameaçaram, eles estavam ameaçando a democracia? Estavam ameaçando o Estado de Direito? Estavam ameaçando o quê? E aí que está o problema. Então, ele realmente, como esse jurista falou desse tal de procusto, eu acho que foi uma análise sensacional. porque ele coloca a pessoa no mesmo crime independente do crime que ela tenha cometido. Independente do crime que ela tenha cometido, ele coloca ele no crime que ele quiser. Quer dizer, todos ficam perfeitamente naquela cama. Todos caem perfeitamente naquele inquérito do fim do mundo. Todos caem perfeitamente no inquérito antidemocrático porque o inquérito antidemocrático pode ser julgado por ele. os outros incréditos, não. Se fosse simplesmente uma ameaça, o Alexandre de Moraes não podia julgar. Então, ele teria que ir para a primeira instância. Mas, como ele cabe na cama, então, ele é julgado pelo Alexandre de Moraes. Então, é interessantíssimo essa comparação dele aqui. Alexandre, Xandão, fala com o cara. Foi ele que te comparou com o bandido. Não fui eu, tá? Por favor. ...de morte das suas vítimas ao corpo delas... Voltar que é assim. ...nem de atentado ao Estado Democrático de Direito. Nem com artes de procusto, aquele mitológico personagem que adaptava o leito de morte das suas vítimas ao corpo delas, nem procusto daria uma decisão de igual para aceitar mutilações como fez o Moraes. Nem o procusto. quer dizer, o Alexandre de Moraes fez pior. Nem o procusto conseguiria colocar a pessoa nessa cama que o Alexandre de Moraes tem colocado todos. ...suspeição. Segundo a lei processual, o Moraes proferiu decisão quando estava sob suspeição. E é nula, atenção, nula, nulidade absoluta, toda decisão proferida por juiz suspeito. E o Nuro, como ensina a lei e os doutrinadores ressaltam, não produz, não produz nenhum efeito. Portanto, Moraes, sob suspeição, integrante do contexto como vítima indireta de ameaças, não poderia, não poderia validar as prisões preventivas. Caberia a um outro juiz. As ameaças à família decorriam apenas do fato de serem parentes do Moraes e uma vingança de criminosos por Moraes manter um, na visão deles, um governo considerado comunista. O objetivo, está claro, era constranger, coagir o Moraes. O ministro Moraes inventou e, como o pro custo que eu citei, esticava e cortava os corpos para caber na cama de morte, ele, Moraes, inventou uma maneira de tentar salvar e continuar a valer a sua vontade. Atenção, fatos pós-golpismo de 8 de janeiro e relativos a crime contra a segurança nacional e ao Estado de Direito não são, não são da competência originária do Supremo. Moraes, numa imagem, voltou aos seus tempos de torquemada. E o Rol, agora, indo para cima do Alexandre de Moraes. Inacreditável. Tudo indica que agora eles começam a despertar, porque parece que dormiam até então. Até então, o Alexandre de Moraes era um santo que estava fazendo tudo bem e agora a esquerda começa a mudar. Desde quando o Ilan Mans deu umas porradas ali no Moraes, as coisas começaram a mudar. E como eu falei para você, essas pessoas que ficam ameaçando, cara, que ignorância. Pessoal, não use o fígado, não use a raiva, não use o seu estresse na rede social. A única forma de nós vencermos essa batalha é nós estarmos juntos e trabalhar na Constituição para vender isso. Ou seja, vencemos 2024 e venceremos 2026. É isso que vocês têm que pensar. Olha só, esse aqui talvez seja um dos vídeos mais cabulosos que você já ouviu. Olha só isso aqui. Primeiro, gente, dessa notícia de momento que surgiu agora da Polícia Federal prendendo... nós fizemos um vídeo ontem sobre isso, né? E nós falávamos, o Alexandre Moraes ele tem, não pode julgar esse caso. Então, como o jurista que comparou ele com o bandido falou, o Moraes ele fez isso aqui. Deixa eu mostrar para você o que o Moraes fez para você entender. Galera, não esqueça, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Todos os dias estamos aqui por 22 minutos, 22 minutos com o Fábio. Olha aqui, Moraes se declara impedido de julgar presos por ameaças à sua família. Então, o Alexandre Moraes depois de ter cometido um erro, cometeu um erro, fez aquela toda lambança, aí depois ele viu que deu merda, ele foi e falou, olha, eu estou impedido, eu não posso julgar. Só que como o jurista falou, ele fez uma pizza de dois lados, ele fez como o cara que eu sempre esqueço o nome dele, o tal do Procusto, o bandido, comparou-lhe com o bandido Procusto. Por quê? Porque ele tenta colocar tudo naquela cama, ou seja, ele não pode julgar o caso, mas ele deu a prisão preventiva, ou seja, ele já julgou. Se você faz a prisão preventiva da pessoa e depois você fala, olha, eu não vou julgar esse caso porque eu não posso, porque obviamente eu tenho interesse, mas você acabou de prendê-los então não tem como você prender uma pessoa e depois você simplesmente sai do caso, você declara impedido, sendo que você que foi o responsável pela prisão deles. Então é isso que o jurista estava falando, então é aí que está o absurdo dos absurdos, mas vamos continuar lá. dois suspeitos de fazerem ameaças e ofensas a familiares do ministro Alexandre de Moraes. Vou trazer para vocês as informações que temos até o momento apuradas pelo nosso colunista Guirre Talento e por mim. A família do ministro Alexandre de Moraes, a esposa, a mãe e as filhas vinham recebendo mensagens ameaçadoras por vários meios, mensagens com ameaças de morte, mensagens que continham o itinerário dos caminhos, da rotina da filha do ministro. Essa investigação já estava correndo há algum tempo. Pessoal, isso é um absurdo, as pessoas realmente são ameaças, se tudo foi verdade, isso aí é ridículo. Alguém, na nossa live de ontem, nós temos uma live às 15 horas, nós temos agora três programas, 22 minutos com o Fábio, que é todos os dias às 16 da manhã, às 13 horas, uma hora da tarde, nós temos América em Foco, nós falamos sobre os Estados Unidos, a eleição americana, hoje nós vamos fazer um tipo um estudo, um tipo um curso sobre a América para você, e às 15 horas, no outro canal, nós temos Aconteceu Agora, o que acontece nesse momento no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, tá? Então são os três programas que nós temos até agora. E nós estávamos discutindo, uma pessoa falou, Fábio, se fosse sua família sendo ameaçada, você não faria ameaçada? Não, a gente faria o que todos nós faremos. O que você faz? Você vai para a polícia. O Bolsonaro não tem a vida ameaçada todo dia? Claro que sim. Então o Bolsonaro tem que ir para a polícia. Entendeu? Eu não posso agir como a polícia, porque você se torna um justiceiro. O que o Alexandre de Moraes fez, ele se tornou um justiceiro e ele provou isso, ele provou, porque não somente ele mandou prender as pessoas, mas uma vez prendendo as pessoas, ele se coloca impedido. Porra, como é que você que se coloca impedido no caso, mas foi você que prendeu? Então você já vê que ele confessa o próprio erro. todo esse material, todas essas mensagens foram encaminhadas, foram reunidas pela Procuradoria-Geral da República que fez o pedido à Polícia Federal. As informações que a gente vem apurando é que os dois suspeitos são irmãos, mas as prisões foram realizadas, uma aqui em São Paulo, na Vila Clementino, e outra no Rio de Janeiro. E aí começo com você, Tales, é uma operação que tudo indica está sendo feita de uma forma extremamente técnica, depois a gente conversa com o Maiorovic, até para bater um pouquinho, discutir um pouco em relação àquele outro caso que o ministro sofreu, aquelas agressões no aeroporto de Roma, mas vai ter um tremendo impacto político. O que a gente tem que ver nesse tipo de atitude do ministro é a transparência e ele ainda não mostrou tudo. O ministro, eu não tenho dados para saber, por exemplo, que agressão foi essa? Realmente foi uma ameaça à vida do ministro? Eu acho que o ministro tem que... Cara, vivi para ver o Bull Hall sendo coerente. Pessoal, momento histórico no nosso canal. Bull Hall sendo coerente. Foi a mesma coisa que falamos. O Alexandre de Moraes disse que tinham agredido ele no aeroporto de Roma, babá, descobriram-se que não foi nada de agressão, não foi nada aquilo. O Alexandre de Moraes mentiu geral. E a mesma coisa agora. Ele está dizendo que tem ameaça? Pode ser que sim. Eu não estou dizendo que não, mas tem que ser provado. É a mesma coisa que o tal do Tales está falando ali. Ele ainda não viu. E como o Alexandre de Moraes já foi pego na mentira antes disso, então fica difícil de acreditar naquelas pessoas que já mentiram. Então, olha a coerência até o momento, pessoal. Não se anime porque essa coerência não vai demorar muito. Ele está no centro da discussão sobre o comportamento autoritário que teve em outras situações. Ele precisa, a cada caso desse, já vi mostrando por que ele tomou atitude. Então, tinha que mostrar quais são as agressões e que nível esses agressores estavam realmente em condições de agressão. Na verdade, o que ele tinha que fazer é levar para a polícia para que a polícia investigasse e aí a PGR tomasse a decisão de que se iria mandar prender, gustar o caso ou não. E aí, ele estaria de fora impedido e outro juiz da primeira instância poderia julgar esse caso. Mas ele manda investigar, ele manda prender e depois ele diz, eu já prendi, já estão todos presos, agora deixa para outro carrasco fazer o que quer. Não, não pode fazer isso porque ele está impedido, deveria todo o processo ser impedido, você não pode impedir só meio processo. Eu acho que o professor Walter vai explicar isso muito melhor do que eu. Ele está fazendo essas operações para ver se obtém provas de que... O professor Walter, no caso, foi aquele que nós mostramos antes, né? As pessoas tinham condições de concluir a agressão. Mas tudo bem, mas ele já podia divulgar o nível de agressão. Por exemplo, quando o Roberto Jefferson apareceu com aquelas armas ou na televisão dizendo, se vier, vai ter bala, aí ele está com um nível de agressão muito alto e que justifica a sua prisão. Aí chegaram lá, pior ainda, ele fez aquelas agressões, aquele tiroteio todo, granada, etc. Mas eu acho que o ministro, a atitude os gestos de excesso de autoridade, que eu até acho que teve que cometer diante de um estado de exceção que estávamos quase vivendo no governo Bolsonaro. Então, excesso é válido em certas circunstâncias. Falei para você que a coerência de esquerdista não dura muito. Então, ele falou que está certo o Alexandre de Moraes rasgar a construtora. ele diz claramente para todo mundo que o Alexandre de Moraes usou de excessos. Alexandre de Moraes rasgou a Constituição, mas foi para salvar a Constituição. Então, se eu rasgar a Constituição com a desculpa para salvar a Constituição, pode. É essa coerência do esquerdista que demora não mais de dois minutos. Olha, escuta. se você estiver no meio de uma guerra, eu até entendo que você cometa excessos. Então, se Israel no meio dessa guerra cometer excessos está bom ou é genocídio de acordo com o que vocês falam? Pô, Pablo, você está sendo muito racional com eles. Espera aí, deixa eu falar. Essa guerra já acabou há um bom tempo. Já acabou há um bom tempo. Agora, o ministro tem que abandonar a postura de chefe de Estado de exceção. Rapaz, ele diz que o Alexandre de Moraes tem postura de chefe de Estado de exceção. Rapaz, o Burrol chamou Alexandre de Moraes de ditador. O Burrol. O Burrol acaba de dizer que, durante o governo Bolsonaro, ser ditador não tem problema, porque ele tinha que ser ditador, tinha que ser autoritário. Mas, uma vez que a guerra acabou, ou seja, o Bolsonaro está fora da política, aí tem que voltar à normalidade, não precisa mais rasgar a Constituição. A Constituição já foi rasgada, agora é só colar, porque o Bolsonaro não está mais. Cara, isso é inacreditável. Quantas vezes eu já ouvi isso da esquerda? Quantas vezes? é uma coisa assim de outro nível. Então, você pode fazer tudo de errado com a desculpa de que você está salvando a democracia, mas agora a democracia está salva. Então, ele tem que mudar. Ele não pode mais ser o xandão. Ele não pode mais ser um ditador que foi. Durante o governo Bolsonaro, ele era para ser um ditador. Terminou o governo Bolsonaro, ele tem que ser um democrata. eles não entendem que uma pessoa quando recebe esse poder, esse poder de ser um ditador, ele nunca mais entrega esse poder. Vai ser ditador para sempre. Agora que o Alexandre de Moraes foi para cima deles e disse que eles são mentirosos, chamou o Burral de fake news, parece que o Burral sentiu. E como eu falei para vocês, nós fizemos uma live aqui dependendo do Burral, ainda que eu não concorde com nenhum dessas pessoas que estão ali. Todos eles são de extrema esquerda e eles odeiam qualquer pessoa que seja racional ou lógico. Se o Alexandre de Moraes for para cima ou foi para cima por qualquer pessoa, eles não os defenderão. Eles não iriam defender o meu canal, eles não defendem ninguém que seja de direita, que o Alexandre de Moraes ilegalmente tenha destruído a vida deles. Mas, se o Alexandre de Moraes for para cima do Burral, nós iremos defendê-los. Porque o que a gente acredita, nós acreditamos em coerência e nós acreditamos em princípios. Os princípios nós lutamos pela liberdade, não é só a minha liberdade, é a liberdade de você me criticar. A liberdade deles é poderem também criticar o Alexandre de Moraes. Então, ainda que eu discordo com tudo que eles falam, o Alexandre de Moraes não pode calá-los ou ir para cima dele, brigar com eles, porque eles têm a liberdade de expressão. Então, essa é a grande realidade. Mas agora eu vejo o Alexandre de Moraes dando ré. A casa caiu de tal forma que ele teve que mudar. E mudou de qual forma? Ele teve que se colocar impedido do julgamento. Só que o Alexandre de Moraes, como o rapaz mesmo falou, foi uma pizza. Deu uma pizza de dois lados. De um lado ele está impedido, do outro ele botou o cara na cadeia. Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso. Quem é que ficou os 22 minutos? Coloca um coraçãozinho aí para a gente. quem ficou 22 minutos? Coloca um coraçãozinho. Deus abençoe todos vocês. Eu vejo vocês agora às uma hora da tarde. Uma hora da tarde com América em Foco. Tchau, tchau. Um abração.